Olá galera, olá pessoal, toda a galera do canal aí, convidando vocês aí para nos acompanhar Estamos aqui com mais um vídeo, vídeo na chácara aqui pessoal E estamos mostrando aí uns pés de frutas, umas laranjeiras que estão desenvolvendo bem Graças à colocação de bastante esterco aí no pé, né, olha aí, esterco de porco A gente traz lá na chácara, o galo tá querendo tirar, ele tira mesmo E muitos outros pés aí de árvores, frutas, enfim E aqui tá nossa casa na estrada, né, que é do canal Minha Casa é a Estrada, essa vanzinha que a gente comprou E tô usando ela como nossa usina de energia elétrica, né, pra poder fazer alguma coisa aqui Tem uma geladeirinha, tem a internet, né, a internet a gente tem aí de fibra ótica Foi colocado aí de uma empresa E a gente consegue usar a energia da van pra tocar o aparelho da internet, certo? Pra funcionar a internet Então a energia pra internet aqui dá de sobra, tranquilo Mas temos outro porém, ou seja, outro problema Pra geladeira falta energia Tá, tem uma lâmpada aqui que essa aqui é 12 volts Mas parece que ela também pifou, né, estragou Então a gente tá com a van meio desmontada aí, né, aqui dentro Dá pra arrumar a hora que a gente quiser viajar, a gente arruma rapidinho, né Ela tem que passar novamente aí por um processo de regularização do gás, né Porque se não regularizar o gás, eles não abastecem com o gás, né, com o GNV A gente tem que usar só na gasolina daí Mas a gente precisa estar com ela em dia, né, então precisa mesmo regularizar o GNV E agora eu vou pra cá, pessoal Ali vocês veem o tambor de carregar esterco, ele quebrou Do lado aí eu vou ter que recuperar ele Vou tentar recuperar E aqui tem esses pallets Esses pallets aqui, galera, a gente trouxe na caminhonete Pra fazer algumas coisas aqui na chácara Porque tem muita coisa aqui que a gente consegue fazer aproveitando algumas madeiras Na verdade isso aqui não é um aproveitamento Porque aproveitamento é quando você pega de graça, né Meu irmão pagou, pelo que eu sei, 5 reais ele pagou cada um desses pallets Mas como nós temos a chácara junto aqui Então a gente um ajuda o outro, ele mandou esses pallets pra cá Joguei na caminhonete pra cá Porque o carro dele não dá pra trazer E agora eu vou usar esses pallets aí pra fazer O chiqueiro, né, pessoal Na verdade não é o chiqueiro, é fazer o sualho, né Pra fazer o sualho Oi Ah, pode ser Devo ter um aqui Mas tem um aí, né E agora, galera, eu vou continuar A gente vai continuar aí Vou fazer Tem que rejuntar, sabe, pessoal Esses pallets aí você tem que rejuntar Você não pode colocar eles Do jeito que tá aí pros porcos Porque senão o porco enfia o pé aí dentro e quebra, né Quebra a perna Aí você vai acabar a tempo de carniar Sacrificar o porco Carniar o porco e comer torresmo antes do tempo Às vezes o mandioca nem tá pronto Nem tem mandioca ainda pra comer o torresmo, né Misturar aí Já acaba tendo que misturar aí com alguma coisa Porque se o porco enfiar o pé aí já era Então a gente vai fazer o seguinte Vou tirar daqui, ó E vou colocar ele mais próximo ali, ó Olha aqui, ó Com o pé de cabra você consegue tirar facilmente Esses pallets aqui, ó Olha aí Agora Você tira essa tabuinha E coloca pra lá Se o prego sai, beleza Se não sai, não tem problema A gente coloca o outro no prego Esses preguinhos que você virou aqui A gente vai tentar bater eles pra trás Eles são ruins de bater Mas você dá um jeitinho aí, né Bate eles pra trás, ó Eu não sei porquê, mas eles são ruins de bater Porque eles são muito firmes Madeira dura Foi, ó Ele já foi É, tem uns preguinhos aí Tem dia que não vai, né Quando o vento tá ao contrário, né Aqui, ó Beleza, agora Esse pallet, essa tabu aqui Que eu tinha ido ali, ó Ela tinha essa fresta Cabe o pé do porco Ele bota o pézinho aqui dentro E acaba Se assassinando ele Então a gente vai fazer o seguinte Vou colocar ali, ó Vou encostar ali, ó Pode encostar que tá melhor Aí pegou aqui, já era Aí, ó Agora eu vou colocar mais um aqui Aquele lado eu posso ajustar Vou tirar ela dali Porque eu encosto aquele lá na parede Então não é preciso Todas elas, tá, pessoal Só não posso deixar a fresta aqui no meio Os bichos vão entrar aí Vamos acabar se machucando Essa aqui tá bem feia Bem quebrada Essa aqui não sai Essa é da veirada aqui, gente É difícil tirar uma tábua aqui Elas só saem em pedaços Porque é da veirada, né Então, certo Essa da veirada A gente nem vai tirar ela Eu acho que eu vou pegar Outra aí em cima dela Pode ser melhor Essas tábua muito da veirada Elas são muito firmes Vamos ver se é o mesmo tamanho Parece que alguns deles São mais pequenos É, esse aqui ele é Mais curto Mas deixa eu ver se a tábua alcança Alcança Então dá certo igual Então vou ter que tirar Uma tábua dessa aqui, ó Tem uma boa de tirar Tá na veira aqui Em duas aqui Posso até deixar Pra aumentar esse aqui depois É bem firme, hein É madeira boa Madeira forte É muito fácil tirar Mas a gente tira Mais ripa, né Isso aqui tem mais travessa Isso aqui é uma madeira muito forte Pronto Agora esse eu vou plantar aqui, ó Olha aí, vai dar certo O pé do porco não passa Se o pezinho dele passar aqui Ele imprensa ali e se quebra Já vi acontecer isso, pessoal O porco enfiar o pé na presta do chiqueiro E se machucar Aí não tem outro jeito a não ser antecipar o natal, né Tem que antecipar o natal Tem que improvisar a mistura, né E encurtar o destino do porco E se ele era pra viver mais uns três meses Até chegar o natal Que só falta dois meses agora E isso É dois meses, Paulo Ficou antecipado, hein Olha aí, ó Ficou legal Tá mais um preguinho aqui Pra não ter perigo de Encapar, né Arrancar Porque o porco mete o cinto Aonde vai o nariz dele, gente Ele vai arrebentando O porco consegue arrancar umas tábuas isso aí Se ele tiver Chance de colocar o nariz ali dentro Então agora Esse aqui eu vou colocar lá Vamos ver como é que vai ficar Dá uma olhada aí, pessoal Como eles ficam bem sujos A gente não quer que eles fiquem assim A gente quer que ele fique limpinho É, então, amigos Estou chegando aí com o segundo pallet Não vai ser lá tão fácil assim Mas eu tive uma ideia aqui É, na realidade Que nem vocês sabem A gente não tem energia elétrica Que não dá pra cortar com uma quinta E coisa errada Mas eu tenho a motocera ali Mas como eu não quero estragar o pallet O que eu pensei? Eu vou colocar Ele transpassado Um vai ficar em cima do outro Um vai ficar mais baixo E o outro Esse aqui Vai ficar mais alto Mesmo assim, gente Vai ficar bom pra caramba Porque Eles não vão ter que ficar no barro E os porquinhos Então eles vão ter que ficar em cima Desse pallet aí Olha aqui Tá igual um angu isso aí Tá igualzinho um angu Muita lama Muita lama Então Eu não vou deixar eles nessa lama Eu vou colocar Um pallet transpassado Em cima do outro E vai ficar bom Esse aqui é bem grande Ele vai pegar aqui assim Só vai ficar aquele cantinho ali De lama Mas aquele cantinho Depois eu corto um pallet E faço ele pequenininho E preencho aquele cantinho Daí levanto a água deles no seco Olha o porco fuçando lá Lama pura, gente Lama pura É muito barro Olha como é que tá Apesar que só faz três dias Que esses porcos estão aqui Três dias Mas no segundo dia que eles estavam aqui Essa lama já tava pronta E daí agora só chove, né Eu não consegui ainda nem fazer o telhado Em cima eu quero fazer o telhado Coloquei essa lona ali Pra quebrar um galho Pra ajudar eles um pouquinho Pra não ficar na lama aí Mas não dá certo, né gente O bichinho não pode ficar assim Eu não gosto dos bichos desse jeito Eu vou arrumar eles Trato aqui tem bastante Olha aqui, ó Isso aqui é cana Os vizinhos estão me dando cana aí pessoal Pra mim tratar os porcos Porque eu não tenho ainda Minha chácara é nova Não deu tempo de ter de tudo Mas logo já vai ter, olha aí Isso aí tudo é trato pra porco, gente Bananeira o porco come O porco come essas cascas da banana A folha, o pé O porco come tudo Isso aqui é mandiocal Essas pontas de mandioca Daí ontem nós fomos lá com o meu irmão Ele mandou tirar ali também É um bom tanto ali de rama de mandioca Se vocês não conhecem O meu irmão que eu falo tanto aí É o Derli, do canal Derli Medina Pesquisa lá Derli Medina Canal Derli Medina Que você vai encontrar ele Derli Medina Medina Construções Ele tem esses canais, tá? Medina Construções E Derli Medina, tá pessoal? Ele... Vocês vão encontrar ele lá No Youtube Agora Aí já tem um pé de limão do lado Pra passar no torresminho, né? O limãozinho É... Você aperta um limãozinho Espreme ele E joga em cima do torresmo Gente Fica bom Tem gente que come com vinagre Mas o limão é mais natural Olha aqui Agora eu vou colocar aquele platinho Vai ser meio pesadinho Pra mim sozinho Vai tudo, hein? Eu dou jeito Vou jogar ele em cima aqui Vou levantar uma boa parte Vai dar um suave bem grande Vai ficar quase duplo ali, pessoal Porque esse parte tinha que ser maior Que aquele lá Então eu poderia até fazer diferente Eu poderia colocar ele aqui Pra cá, ó Aí ele ia pegar tudo aqui E um pedaço lá Então quer dizer Eu não ficaria praticamente nada no barco Mas eu vou fazer assim por enquanto Depois eu... Qualquer coisa eu resolvo Eu vou precisar puxar aquele parte ali Se eu quiser puxar ele Eu tenho como puxar Eu enrosco a enxada nele, pessoal E puxo com a enxada Mas tudo bem Eu vou largar esse aqui ali dentro Só espero que o porco não entre debaixo Se entrar debaixo É que nem eu falei Eu vou ter que adiantar já A pesca comemorativa Mas não é esse meu interesse Eu quero que os porcos criem, né gente? Não posso derrubar o palio por cima dele Se eles não vão se criar mesmo Deixa eu só desamarrar aqui, ó Porque até o coxo é amarrado Pro porco não levar pra lá E arrastar no barro aí Sabe como é que esse bichinho, né pessoal? O narizinho dele Hum, é maravilhoso Ó E não pode Nem sequer dá pra chegar aqui Chega aqui e ele tá metendo o nariz ali, ó Olha, ó Ah, eu vou tentar entender ele pra ir pra lá Pra ele não vir encher o saco aqui Ó aí Tá vendo? Não aguenta Não aguenta um minuto Tirei o balde deles lá Mas olha minhas mãos Olha, gente Aqui tá feio esse negócio, tá? Pra ver mesmo Tentar dar uma lavadinha na mão aqui Mas aqui tem uma Árvore de espinha Ó Pronto Então, pessoal Agora eu vou derrubar aquele palde lá dentro Ver o que vai acontecer Acho que vai dar certo Os bichinhos não param quieto ali Eles estão pesando aqui, eu acho Tem 30 quilos 25, 30 quilos já Isso engorda muito rápido Eles estão muito bem tratados Agora eu vou tentar virar esse palde aqui Ele não é muito pesado Também não é muito leve Tá aí, ó Vamos ver se vai dar certo Se eu tô pensando Aí Pronto Certinho Agora o que que eu vou fazer? Pra ficar mais bacana Eu vou erguer esse palde aqui um pouco Tá vendo? Ele já quer subir em cima lá Experimentar e inaugurar a casa Olha que o bicho é xereta mesmo Já tá ali Eu vou entrar ali Eu vou erguer esse palde Olha que eu vou pegar esse pedacinho de árvore Aqui um tronquinho E vou colocar embaixo daquele palde Pra ele não ficar muito atolado no bairro Nem ficar torto Pra ficar meio de um nível e do outro Tá bom, pessoal? Volto com vocês aí Daqui na dica de nada Com mais um vídeo no canal Daqui a pouco mais Mas olha aí Só mostrar pra vocês Olha aí Curiosidade dos caras Não quer nem saber, né? Olha só Esperando que tenha alguma coisa pra ele comer Mas não tem não Daqui a pouco eu vou tratar eles Já tratei hoje de manhã, né? Volto com vocês aí no próximo vídeo Muito obrigado e até depois Tchau, gente